E aí, família! Tamo com o S1000 agora com o escape original Ela vai lá pra... Pra concessionária Então, bom dia, boa tarde, boa noite, família Desculpa aí os mesmos caminhos A gente tem que resolver esses bagulho aqui E vocês vêm com nós Deixa o likeão aí pra mim Ajuda muito o canal, ajuda a gente Tá ligado? Que aqui é nossos rolês e também os problemas, né? Tem que levar lá na concessionária Pra ver o negócio do freio E tem que... Deixar ela totalmente original, né? Só que é o seguinte Ela tá com B.O. na bateria Não posso deixar ela morrer de jeito, maneira Tá cheio de B.O.zinho, moto parada, mano A moto, infelizmente, não anda Ela não anda, tio Você tem ideia? A moto tá com... Quantos mil quilômetros? Deixa eu ver aqui Parado no farol Tá com... 1.350 quilômetros A moto é zero demais, mano Só pra você ter ideia Não anda Nada Tudo que andou foi junto com vocês Você vê que eu saia muito mais na XJ do que com ela Deixa eu ver aqui a câmera Que a câmera meio que fica entortando desse modo aqui A gente já... Já tô... Peguei um bagulhinho com o tiozão Pra colar no capacete Pra não ter esse problema Mano A moto mudou demais E um bagulho que eu aprendi, mano A tirar o escape Porque o tiozão ele não vai ficar mais aqui na... Na loja, né Ele vai sair daqui Ele não vai ficar mais aqui Ele vai pra Idaiatuba, tio Então, esses rolezinhos que eu faço, assim Nas minhas motos Que é trocar escape Trocar uma pastilha A pastilha eu aprendi a trocar Meu pai também sabe Então é coisa facinho Agora o escape da BMW Eu não sabia nem por onde ia Aí eu aprendi a mexer, mano É muito bom a gente ir Não precisar de ninguém Tá ligado? E olha como é que tá o trânsito Fudeu E agora sem barulho Lascou pra dar o corredor, né O pessoal já não te visualiza direito Então eu recomendo vocês que Na cidade de vocês aí, tio Andar no corredor Já que estamos resolvendo aqui o sistema Vamos trocar ideia aqui sobre o corredor A buzininha da moto sempre em dia Um barulhinho também no escape Ajuda muito Não tá esse solzinho aqui Mas o vento tá gelado A mãozinha Os dedinhos Sempre em cima da embreagem Sempre em cima do freio Né, ó Tá sempre em cima do freio E qualquer coisa que pum Se você tá com a mão fechada Até você abrir E frear Já é um segundinho a mais, entendeu? O cara sabe que eu quero passar Mas ele não dá passagem pra mim, mano Normal O pessoal das motocas tem que ter bom senso Quando alguém quer me passar Ou depende da pressa que o cara tá Ou, né Sei lá Às vezes ele tá com um problemão, né Da passagem O corredor é isso aqui, mano Sempre olhando pros carros Olhar pra setas, lógico E também olhar pros pneus dos carros Essa posição que a câmera tá aqui, ó Tipo meus olhos Você visualiza os pneus também Se o pneu do carro virou Manda o freio Virou pro seu lado Entendeu? Deixa a luz alta E qualquer coisa que você faz Pra ser visto É melhor Tá ligado, tio? Então quando você faz Tudo pra ser visto no trânsito Você que tá na moto É melhor, né, tio? Principalmente com a moto que você Qualquer moto Ah, Lampor, meu Você tá na S1000 Não, não tem nada a ver Tio, aqui é qualquer moto Qualquer moto Você vê que o escape Quando você faz isso Você aperta na embreagem Dá uma acelerada Te visualiza Te visualiza o melhor E aí os carros Tio Já se ligando que você tá passando Tá ligado? Eu gosto de manter uma distância maior Do motoca da frente Ele não gosta de ficar muito colado Não sou fã de ficar colado Então eu mantenho uma distancinha Que eu acho que é seguro pra mim Então eu mantenho a minha distância Caramba, nem eu de S1000 nesse aperto Ando devagar assim, mano Aí tem cara que tá com garupa E a moto dos caras é fininha, né, mano Aqui é um trambolhão da porra Tem que ser acostumando Com o tamanho da moto Você vê onde ela passa, entendeu? Essa aqui é larga Tá ligado? Porque o escape te impõe respeito É o cara da moto Da moto da frente Tem que passar essa ambulância Que a meta aqui do corredor Quando tem ambulância Você fica atrás Respeitando Ou passa ela Aquele não vai passar ela Já tô ligado na dele Eu vou vir por aqui pelo cantinho Então eu vou vir por aqui do corredor Eu vou vir por aqui do corredor Já deixa Se você ficar ali atrás Já era Retrovisão fechado Cabelo virando na frente Cabelo grandão Atrapalhando a visão E esse aqui é o modo mais seguro Vai no preju do carro Entendeu? Olha lá o capacete do mano lá Quase risco a renegade E é isso O corredor é isso A moto muda hein Tipo escape Os caras vêem a moto Viram tio Mas fica nem aí Foi um pouquinho pro canto Papu Pãozinha no dedinho aqui Pá As perninhas fechadas no tanque Olha lá Entra já É complicado mano Se você tá com barulho Você já Pum na embreagem Entendeu? Agora sem barulho Igual o mano da frente Só na buzininha Igual eu também Que tensão hein tio Porque querendo ou não Eu tenho medo de andar no corredor Sem barulho E a buzina da BMW Tem um delay Deixar uma deixa aqui Pra nós ir pra direita Deixa uma brechinha aqui Mano a moto sem barulho Mano a moto sem barulho Vocês tão vendo Muda a tocada Muda tudo E essa moto aqui muda muito O escape sem escape Polícia civil O bom de moto grande é que você vê um espacinho Ó Mas você já tem motor Motor pequena você não tem isso Você não tem isso Você esgoela Papavinha Ó o cara no meio do corredor Se liga Sem seta ainda É complicado É complicado De ser seta de novo Tiozinho Desgraçado Você pega uns loucão de moto Que não tá nem aí Mano De morrer Tá ligado Tem cara que não tem medo de morrer de moto não E nem medo de queda Mano olha o pneuzinho dessa Aí as vezes tem uns bravão que discutem no trânsito né tio Pô mano Você não se pode andar no corredor Não tem lei pra isso Claro que tem A lei é nossa E a BMW já tá torrando Torrando Mas esse é um tutorial pra vocês rapaziada Não é esse mil Mas dá pra Pra vocês aprenderem Mãozinha no freio Respeitosos Os carros Eu já venho aqui pra esquerda Que é a deixa pra todo mundo No meio do trânsito Você vê A deixa A deixa de matar um filho infeliz É mano Se o bagulho não Se o bagulho tá meio sem frente É que na frente freia demais Deu pra brecar ali Eu vi que ele voltou O cara tá errado Atravessando ali Mas se atropelou ele Você tá errado Já era Se lascou Se a câmera aqui no capacete Tá suave Mano Falar pra você que deu uma travadinha Num anos agora De leve De leve É que eu ando do jeito Que é tipo tudo sobre controle É perigoso o cruzamento Meu filho vim aqui pelo cantinho Uma vez eu fui lá pelo meio ali O pessoal entra ali Uma vez quase me pegaram de XJ Não vou pelo caminho Mais difícil mesmo E ó Como eu tô tenso Tá dando Mano Eu vou ter que descer da moto Fiquei tenso Com o lance do mano lá E a moto tá sem bateria Não posso desligar ela Vou dar uma relaxada aqui Deu câimbra tio Deixa eu arrumar meu cabelo Que tá vindo na minha cara Isso aqui Isso aqui É moto filmagem tio Isso aqui É moto filmagem Família Vamos lá Não sei se acontece com vocês Mas quando eu tô tenso Me dá câimbra Principalmente tocando Porque as pedaleiras da S1000 Dá na CJ também Mas não tanto na S1000 Porque a pedaleira dela é bem pra trás Mais alta Tá ligado Então eu vou ser Minhas perninhas aqui Como é que fica lá na sombra Ela As pernas ficam muito assim né Fechada Flexionada No modo certo de falar E dá uma quebrada Mas moto grande É esses imprevistos Que vocês viram Aqui é a realidade Mesmo De quem anda de moto São Paulo Ou na sua cidade Você pode tá A puta acelerando E do nada Alguma coisa na sua frente Pode ser uma pessoa Pode ser um cachorro Gordinha hein tio Eu gosto de vir na gordinha Eu pelo menos Eu gosto das marcherinhas Sou mais fã Vocês comentem aí Eu gosto do Cotafilete O barulhinho dela sim É gostoso também Tá Eu gosto do Cotafilete Eu gosto das minas mais Tá ligado tio Mais Mais cheinha mesmo Baixinha Quanto menor melhor Minha que eu era apaixonado Que os caras ficavam me zoando O cara vai entrar ali ó Ó perigo Tá vendo Aí você vai direto Mas tá dando certo O que eu era apaixonado É aquela lãzinha Que trempava pro pânico tio Ali era o Puro contra filete Me respeite Acho que Com todo respeito Acho que agora Ela tá casada né Mas mano Machucaria lindo Ainda levava na mala Ainda Levava ela na mala Viajava Vai na mala Nenê Que é o seguinte Se é pequenininha né Pode deixar aqui Os quilos do avião Aí o pai paga Bom rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos aí O perigo de andar de motocicleta Aqui em São Paulo Deixa seu like É muito importante Se inscreva no meu canal Derivlog Tá aqui na descrição Minhas redes sociais Principalmente No Instagram Sempre sorteio Mizunos pra vocês Mizuno Kit Dogma O Slupa Tudo que eu uso Eu sorteio pra vocês No Insta Então Me siga nas redes sociais Certo mano Tô deixando dois vídeos Um pancada pra vocês Vou deixar esse e-mail Aqui no Estaciona Que a BM Vem buscar ela